E aí família, tudo verde com vocês? Estavam com saudades, ontem eu acabei não gravando o vídeo, né? Mas estou aqui de volta pra trazer algumas informações pra vocês. Ignorem o barulho do ventilador, mas se não for assim eu não consigo gravar, agora já é 4 horas da tarde, gente. E tá um puta de um calor aqui, não sei como que tá aí onde vocês moram, mas aqui tá muito quente. Enfim, eu peço que você que está aqui no vídeo se inscreva no canal se você não for inscrito ainda. Já ativando o sininho da notificação, verifiquem aí, gente, se a notificação de vocês está em todas, tá? E se tiver apenas em personalizadas o YouTube não vai entregar, então atualize aí e coloca em todas, belezinha? E também deixa o like já, né? Se vocês gostaram do conteúdo, deixa o comentário de vocês. Então é isso, gente, vou soltar a vinheta e já volto aqui trazendo as informações e as últimas dessa segunda-feira aí, beleza? Bora comigo! Gente, não sei se vocês viram, mas a Band vai passar alguns jogos históricos aí da época de 90 e tal. E vai começar pelo Palmeiras, sábado, agora. Então eu falei, poxa, vou trazer essa informação pro pessoal porque muitos não devem ter visto, né? Vai passar o Palmeiras lá de 93, gente, a disputa do Paulistão. Palmeiras metendo 4x0 no Corinthians. Infelizmente, assim, infelizmente, terão comentaristas lá, tipo o Neto e o Edilson, né? O Edilson vai ser narrado pelo Ulisses porque acredito que vai ser a imagem e eles vão narrar ali como se fosse em tempo real e tal. Enfim, eu queria trazer essa informação porque muitos não devem ter visto e com certeza eu vou assistir porque eu estou morrendo de saudade de futebol. E vai ser muito bom relembrar o passado. Então, 2 horas da tarde, das 2 às 4, liguem aí na Band que vai estar passando esse jogaça aí. Em 93 nós ganhamos o Paulistão. Foi em cima dos gambás. 3 pontinhos, 4x0 pro Verdão. Beleza, gente? Bom, eu queria começar falando sobre o Esteves, gente, da base porque rolou uma entrevista aí com o empresário e deu algumas declarações. Bom, gente, o Esteves que subiu aí da base, né? E não foi até agora utilizado no profissional. E o empresário falou que ele já recebeu 4 propostas, gente, 4. Inclusive, é da Europa, né? Inclusive, 3 propostas foram de times da Espanha. Mas não foi fechado em nada porque o Palmeiras, segundo o Palmeiras, ele falou pro empresário do jogador esquecer, tirar essa ideia da cabeça que o Esteves não vai ser vendido no momento. Que o Palmeiras quer contar com o Esteves. E que o Palmeiras não tem intenção nenhuma de se desfazer do jogador. Inclusive, também, eles falaram pro empresário do jogador que ele seria utilizado na Florida Cup. E ainda o empresário fala que por conta disso, de ser utilizado na Florida Cup, que eles pararam de procurar clubes pra ele estar deixando o Palmeiras. Até tinha um clube que tinha interesse no jogador por empréstimo e com opção de compra. Mas, como eu disse, o Palmeiras falou esquece, nós iremos utilizar o jogador. E acabaram que não utilizaram o menino na Florida Cup. Inclusive, eu questionei isso aqui no canal, em alguns pós-jogos que eu fiz, porque que ele não foi utilizado. Também não foi utilizado no profissional. Tudo bem, agora nós temos o Vinha, ótimo lateral, estava se mostrando pra que veio. Mas nós temos um menino aí, que não está sendo utilizado, não está sendo nem banco, né? Ele sim deveria ser o banco do Matias Vinha. Mas, por enquanto, nada. Então, você vê que é um jogador muito visto fora da Europa, né? Um jogador que pode até estar deixando o Palmeiras. Ah, o Palmeiras falou, ah, eu não tenho intenção de se desfazer do jogador. Então, vai fazer o que com ele? Vai deixar ele parado? Vai voltar ele pra jogar com a base? O que que eles vão fazer com o Esteves? Já que agora nós temos o Vinha, lógico, nós teremos bastante campeonatos aí. Acredito que vai rolar um revezamento. Mas e aí, quem vai ser o substituto do Vinha? Vai ser o Diogo Barbosa? Ou eles vão dar oportunidade pro Esteves? Porque não deixaram negociar o jogador. Enfim, gente, eu queria trazer essa informação aqui pra vocês. Porque eu mesmo não sabia que o Esteves teve quatro propostas, né? Quase aí que ele deixou o Palmeiras. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Deixe aqui no comentário. E eu queria trazer aqui a notícia que saiu hoje aí também. De um jogador que está sendo disputado. De um lateral que foi disputado, né? E está sendo ainda. Quem sabe? Eu vou explicar o porquê. Quem sabe? Que seria, gente, o Mariano, lateral direito. Pra quem não conhece o jogador, gente, ele foi revelado pelo Guarani. Tá? Foi o primeiro clube que ele jogou. E antes dele... Agora, atualmente, ele está no Galatasaray. E antes dele ir pra esse clube, ele também era do Sevilla. Então, o Palmeiras tentou negociar com esse jogador em janeiro. E quem entrou na disputa foi o Flamengo. O Flamengo já tinha tentado esse jogador antes de trazer o Rafinha. Mas depois que o Flamengo trouxe o Rafinha, a negociação com os jogadores esfriou. Só que agora, né? O Flamengo estava interessado novamente pelo jogador. Porque queriam substituir aí pro Rafinha. E o Palmeiras também tem interesse. Todo mundo sabe que o Palmeiras está procurando um lateral direito. Já faz tempo, né? Inclusive, tem o Munhoz. Peraí. Munhoz e Mariano. Vamos formar uma dupla aqui no Palmeiras. Brincadeira, gente. Porque se vier o Munhoz, não virá o Mariano. E se vier o Mariano, não virá o Munhoz, né? Essa é a verdade. Irão se separar. Gente, brincadeiras à parte. Bom, mas o Palmeiras tem o interesse do Daniel Munhoz. Eu venho trazendo isso desde o começo do ano. Desde janeiro, o Palmeiras vem conversando com o jogador. E agora, no meio do ano, essa negociação ia esquentar mais ainda. Mas surgiu o Mariano aí também. Que o Palmeiras conversou com ele desde janeiro. E pode ser uma opção pro Palmeiras também. Confesso pra vocês que o Mariano... Eu não acompanho ele. Eu sei que ele já passou pelo Fluminense. Então, não sei como está agora. Seria um ótimo substituto. Lógico, nós estamos cansados de Marcos Rocha, né? Todo mundo pedindo, implorando por um lateral direito. Inclusive, é uma das posições que eu falei que o Palmeiras precisa contratar. Mas e aí? O Palmeiras deveria investir no Mariano. Que é um pouquinho mais barato do que o Daniel Munhoz. Ou o Palmeiras deveria continuar a negociação com o Daniel Munhoz. E trazer ele depois que toda essa crise, esse negócio tudo acabar, gente. Que eu estou ficando maluca. Juro pra vocês que eu estou ficando doida na cabeça. Então, gente. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. E também reforçar. Não sei se vocês viram. Mas o Palmeiras renovou o contrato com o Henry, o zagueiro do Sub-20 do Palmeiras. Capitão, né? E do time do Sub-20. Também foi campeão mundial aí com o Sub-17. Então, o Palmeiras renovou com ele até 2025. Eu fico feliz quando o Palmeiras renova com o menino da base. Espero que seja um dia para aproveitá-lo no profissional. E não para fazer dinheiro. Né, senhor Palmeiras? Apesar de que ali na zaga nós temos muitas opções. Então, eu acredito que por enquanto está tudo certo. E por enquanto ele não teria espaço no profissional. Mas é bom deixar uma carta na manga. Concordam comigo? Gente, enfim. Eram essas as notícias de hoje. Eu queria atualizar vocês. Queria saber a opinião de vocês. Queria bater um papo mesmo. Que eu estava morrendo de saudade. E eu também queria indicar aqui pra vocês, gente. O Nação Alviverde, tá? É um canal de informação que traz informações do Palmeiras todos os dias. Todos os dias. Tem vídeos novos no canal dele. Então, eu queria pedir que vocês apoiassem a mídia palestrina também. Ele também é um dos integrantes do debate Alviverde. E queria contar com a colaboração de vocês. Vou deixar o link aqui na descrição. Beleza? Deixa o comentário de vocês aqui. Obrigada por vocês assistirem e acompanharem. Estarem junto comigo nesse momento difícil. Você que quer ser membro do canal também. Temos a opção aqui embaixo. Quanto com a colaboração de vocês nesse momento complicado. Nós temos os produtinhos do canal também. Faz um tempinho que eu não falo pra vocês. Mas nós temos a almofadinha, nós temos caneca, nós temos... Aqui, ó, pra vocês tomarem uma aí nessa quarentena. É camisinha de cerveja, de refrigerante. Pode usar com o que vocês quiserem. Nós temos o avental do tiozão, palestrino do churrasco. Nós temos a camisa Meu Sangue é Verde. Nós temos a camisa de uma palestrina. Tem bastante produtinhos, gente. Eu vou deixar aqui na descrição também, se vocês quiserem estar adquirindo os produtos do canal. Tá bom? Muito obrigada. Se tiver informação, amanhã eu volto aqui e atualizo vocês. Tá bom, gente? Um beijo no coração. Até o próximo vídeo. E avante, palestra! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau.